Programa IBTV, hoje eu tenho uma convidada especial, ela, a doutora Adma Lima, ela que é dermatologista, belíssima, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, Julia. Como é bom falar de beleza, cuidados com a pele. Nossa paixão. É autoestima. Exatamente, autoconfiança. Exato. Doutora, você que é conhecida por deixar os seus pacientes mais belos a cada ano e sem perder a essência, que isso é importantíssimo, a naturalidade, né? Qual é o segredo para alcançar esse equilíbrio na estética entre a naturalidade e os tratamentos? Porque hoje tem tantos tratamentos que podem modificar a naturalidade dos pacientes. E é interessante, Julia, porque eu me formei em 2007. Então, eu acompanhei muito a evolução da estética. Logo que eu me formei, eu já fui para a residência de dermato. E a gente viu muito esse crescimento e todo esse surgimento do mundo da estética dos últimos anos. Principalmente pela internet, né? Exatamente. Então, o que eu acho importante é a gente pensar em pilares de tratamento. Em geral, a gente aborda quatro pilares. O pilar do envelhecimento ósseo, o pilar muscular, o estímulo de colágeno e reposicionamento de ligamentos e o pilar da qualidade de pele. E hoje você atua na sua clínica, a Adma Lima, em Brusque, Santa Catarina. Exatamente. Ok. E você lá é muito conhecida pelos... Enfim, amplamente conhecida pela sua capacidade, não só também pela capacidade, mas pelo que você faz, né? E doutora, quais são os tratamentos mais procurados na clínica? A principal dor das pacientes que nos procuram é realmente o derretimento da face. Então, as pacientes chegam contando que estão com a face cansada, que estão com aquele budoguinho aparecendo, que sentem essa flacidez da face que vem com o processo de envelhecimento. E, para isso, os principais tratamentos que a gente tem para oferecer são esses tratamentos de reposicionamento facial. A gente associa, normalmente, tratamentos com tecnologias e tratamentos injetáveis para dar aquele up e devolver as estruturas aos seus lugares. Excelente. E uma curiosidade que a doutora, além de atuar como médica, ela também ensina outros médicos na AL Academy. Isso. Fala um pouquinho para nós sobre essa iniciativa, qual é o foco principal dos cursos que você oferece. Nós começamos os cursos da AL Academy com cursos de preenchimento labial, justamente porque a gente entendeu nos médicos essa dor de realizar um preenchimento natural com muita naturalidade, com conforto para o paciente. E isso gerou um curso online, gerou um curso hands-on e, inclusive, agora um livro que está para ser lançado, mais de 150 páginas falando dessa paixão. E, atualmente, nós temos uma mentoria para médicos, porque a gente, novamente, identificou, até pela nossa própria história, né, nas dificuldades que a gente teve ao longo do caminho, a necessidade de a gente ter técnicas muito bem fundamentadas. Nós temos técnicas autorais, mas também entender de gestão, de marketing. É importante. De questão financeira, como gerir uma clínica em sua totalidade. E isso fez toda a diferença no nosso propósito de levar cada vez mais beleza às nossas pacientes e a gente ensina outros médicos a nossa metodologia. E, doutora, a dermatologia estética é um campo que está em constante evolução, sabe-se, né? E quais são as inovações tecnológicas? O que que a senhora, como que a senhora vê os novos procedimentos, né? O que que você acredita que vai trazer grandes benefícios para os pacientes? Fala um pouquinho. O que a gente vê de tendência aí, que a gente está acompanhando o mercado há alguns anos, é a associação de tratamentos. Então, nós já temos alguns tratamentos injetáveis híbridos, que, por exemplo, associam ácido hialurônico com bioestimuladores de colágeno. E, inclusive, alguns lasers dos mais avançados do mundo também já trazem, por exemplo, dois comprimentos de onda. Ou seja, tratam desde a profundidade da pele até a parte superficial em sua camada. Então, o que eu vejo é que esses tratamentos combinados e esta associação vai estar cada vez mais em alta nos próximos anos. E quais são os desafios que os seus pacientes mais enfrentam? A flacidez, a cara de cansada, elas me falam que se sentem tristes. Só que o paciente, às vezes, ele chega com essa queixa, mas ele não sabe identificar ao certo o que que está incomodando. Então, lá na clínica, nós fazemos o que a gente chama de análise emocional. A gente tem uma metodologia estruturada, que a gente avalia o paciente, mas a gente também procura buscar qualquer dor que traz por causa daquela queixa. E a gente aborda essa dor para conseguir não só tratar a queixa estética, mas também trazer mais autoestima, mais autoconfiança, trazer um embeleçamento real que vai trazer satisfação para aquela paciente. E o futuro da dermatologia estética, doutora? Como que você vê e quais os conselhos que você dá para esses médicos que estão entrando na área da estética e, principalmente, na área da dermatologia? Eu acredito que a dermatologia estética está avançando muito, vai avançar cada vez mais, porque a gente realmente vê essa necessidade mundial, estamos envelhecendo com cada vez mais saúde, com cada vez mais beleza. E eu tenho dois conselhos que são principais, né? O primeiro é estudar muito, se aprofunde em livros, em artigos, mas também busque cursos que trazem o que tem de mais novo na área. E, principalmente, procure estudar assuntos de gestão, de experiência do paciente, trazer marketing de verdade, um marketing que fale com o seu paciente, que conecte, para que você consiga realmente alinhar todas essas coisas e fazer uma medicina de cada vez mais qualidade. Doutora, foi um prazer recebê-la. Igualmente. Muito obrigada pela essa entrevista, leva o nosso abraço à Brusque. Tá, ótimo, obrigada, eu que agradeço. E sempre que quiser, o programa estará de portas abertas para recebê-la, ok? E o programa IBTV volta já já. Programa IBTV, hoje no quadro Personalidade Feminina, eu recebo realmente uma personalidade, ela que nós tivemos, inclusive, quando convidamos, ela tem uma agenda bem difícil, né? Até por conta da profissão dela e por ser essa grande profissional que é, a doutora Esther Manso. Obrigada pela presença. Obrigada por ter aceitado o convite, estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Julie, a oportunidade e o convite. A doutora Esther, além de ser advogada, ela também é modelo, com toda essa elegância, trouxe para nós aqui um brilho todo especial nessa, aqui no estúdio, nessa entrevista. Doutora, fala um pouquinho para nós sobre a sua carreira de advogada, como tudo começou e depois nós queremos saber dessa transição, se é que se pode dizer uma transição. Então, na verdade, a senhora está com as duas carreiras ao mesmo tempo, em paralelo, correto? Correto. Fala um pouquinho para nós. Na verdade, no primeiro momento, eu fiquei por muitos anos, uns 15 anos no interior do estado do Mato Grosso. Certo. Passando por várias comarcas, né? E tentando identificar as personalizações de cada uma delas. E eu verifiquei, no caso, com relação ao direito tributário, que eu praticamente sou especialista na matéria e direito público. Eu verifiquei uma deficiência, uma deficiência muito grande, vários fatores que dificultam essa abordagem do direito tributário no interior, justamente pela complexidade das normas, né? A complexidade das normas que exigiam do profissional do direito uma maior constante atualização, tanto em relação à questão da legislação, da jurisprudência, né? E dos entendimentos mais atuais dos tribunais superiores. E isso dificultava para um advogado do interior do estado, né? Outra questão também em relação à questão do agro, porque existe uma visão ortodoxa dos produtores rurais com relação ao direito ao recolhimento dos seus impostos. Ele avaliava, dava mais importância a uma expertise do seu contador, né? Expertise do seu contador no sentido de recolhimento de tributos, do que também para a expertise de um advogado preventivo, que poderia, no caso, esse advogado ter conhecimento de uma jurisprudência atual que pudesse beneficiá-lo, no caso, como uma recuperação de tributos, não poderia fazer. Não poderia. Sim, porque por falta de conhecimento, né? Exato. Porque cada profissional tem o conhecimento na sua área, né? Exato. E onde tanja o direito tributário, realmente o contador, ele fica muito limitado. Com certeza. Esther, agora vamos falar sobre essa transição, ou, na verdade, não seria uma transição. Então, houveram convites para você atuar, né? Fazer algumas campanhas e você está atuando ao mesmo tempo como advogada e também modelando. Entrar para a área da modelagem, na verdade, é um sonho antigo, né? É um sonho de infância, né? Porque, na verdade, a arte musical, de alguma forma, ela sempre fez presente na minha vida, né? Porque, desde pequena, eu já fui introduzida nessa arte musical junto com os meus irmãos, tá? Nascida num nar evangélico, né? Onde a restrição... A música, né? Não, e a música também é muito presente, né? Muito presente, né? E também a restrição no que tange a você vestir uma determinada roupa era bem incisiva, né? E proibitiva, este caminho da moda, para mim, era algo inimaginável. Hoje, eu, como uma mulher adulta, né? De opinião própria, mãe de família, profissional, estabilizada, né? Que gosta do que faz. Eu me vejo, sim, nesse direito de me arvorar nessa decisão de poder conquistar um sonho. Eu acho que todos nós temos esse direito e que deve ser respeitado e até porque as mulheres, elas estão conquistando o seu espaço cada dia a mais e deve ser respeitado não só por ser uma mulher, né? Porque nós não podemos mais falar sobre preconceito. Antigamente, muito antigamente, se dizia, ah, ela casou, ela tem família, ela não pode seguir a profissão de modelo, um exemplo. Isso é uma falácia. Eu acredito que esta minha decisão, de alguma forma, pode servir de inspiração. Não, pode servir não, Esther. Ela é uma inspiração. Você é a prova viva disso. Você está inspirando muitas mulheres, né? Pela sua, eu não digo coragem, mas pela sua determinação é a palavra certa. Determinação. E eu acho que isso é um exemplo para muitas mulheres que estão agora nos assistindo, saber que nós temos sim o nosso espaço e nós temos a voz, né? E nós podemos gritar e dizer, não, agora eu quero ser isso, agora eu quero ser uma dona de casa, não, agora eu quero ser uma advogada, não, agora eu quero ser uma modelo. Sim. E temos que ser respeitadas. Eu quero te parabenizar por essa tua iniciativa e por essa sua voz. Você está dando vozes a essas mulheres que tanto precisam. Com certeza. Esther, foi uma honra grande te entrevistar. Imagina. Pela mulher que você é, pela grande profissional. E acima de tudo, por você estar aqui representando aí as mulheres que tanto precisam de uma voz e de uma pessoa como você para representá-las. Ah, muito obrigada. Eu gostaria de terminar, Diuli. Claro. Com uma frase, que essa frase é do Gonçalves Dias. E é uma frase que eu a levei para, desde que eu entrei na adfocacia, essa frase, de alguma forma, ela me incentivou muito. Eu gostaria de passar para as mulheres que estão me ouvindo. Ela diz assim, a vida é luta reída, que aos fracos abatem e aos fortes só faz exaltar. Muito obrigada. Eu que agradeço, Diuli. O programa estará sempre à tua disposição, de portas abertas, para você vir aqui e trazer essa sua alegria contagiante, sorriso, essa elegância, essa beleza e principalmente essa luz. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. E o programa IBTV volta já já. Programa IBTV, eu tenho o prazer de receber a doutora Daniele Meurer. Ela que é biomédica, gaúcha. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui, por essa oportunidade de estar falando em nome dos biomédicos. Fala um pouquinho, doutora, sobre a sua atuação com o biomédica em Porto Alegre, região metropolitana. Como que é esse trabalho, né? Um trabalho essencial que é no segmento da saúde e beleza. Isso, né? Eu trabalho hoje tanto na área de perícia também, quanto saúde, quanto também na área estética, né? E é uma área muito ampla na biomedicina e a gente vai trabalhando conforme vão surgindo as demandas a gente vai indo. Porque é uma área tão grande, de tanta expansão e que demanda muito estudo, né? Então, cada vez que tu vai se aprimorando, tu vai agregando um pouco mais de área. E como perita, né? Judicial no Rio Grande do Sul. Como isso se relaciona com a sua formação em biomedicina? Como que foi essa junção? Isso, na área da biomedicina estética e também nas outras áreas da biomedicina, sempre que há algum processo, o juiz, né? Ele é uma pessoa leiga na nossa área, então ele precisa de um auxiliar técnico, alguém que saiba sobre a área para auxiliar ele a poder responder alguns quesitos, que a gente chama, né? Então, ele vai fazer algumas perguntas específicas e nós respondemos para auxiliar ele a dar um veredito correto. Então, nós somos, na verdade, auxiliares do juiz. Ah, e esse trabalho é fundamental. Fundamental e tem crescido muito nos últimos anos, né? Então, a gente tem visto, assim, muitas pessoas indo para a área da perícia em função do crescimento da área. E esse crescimento, vamos entrar nessa parte que eu acho interessante, o que fez crescer tanto a questão de apelo para o judiciário? O que que causou isso? O erro médico? O que que ocasiona, né? É, no caso, assim, a gente mais vê insatisfação do cliente, a maioria, né? Não é erros, apenas adequar a expectativa do cliente à realidade do tratamento, né? E saber que os tratamentos não fazem milagres sozinhos. Então, muito, a gente vê que não são erros. A grande maioria não são, são raros erros, na verdade. E quando eles acontecem, são bem nítidos. São profissionais ou sem formação, ou formados recentemente com pouca experiência. E você não acha que seria importante ter, nesse caso, um apoio psicológico para esse paciente, antes mesmo de fazer qualquer procedimento, para que ele tenha uma realidade do que que esse tratamento vai entregar para ele? Nós, profissionais da saúde, porque somos profissionais da saúde, a gente tem na nossa formação, na especialização, por isso que eu sempre prezo pela especialização, digo, inclusive, com meus alunos, que eles se especializem, e não apenas saem formados biomédicos, mas também façam especialização. Dentro da especialização, a gente tem uma cadeira de psicologia, e a gente aprende a identificar distúrbios de imagem no paciente, e aí encaminhá-los para fazer um tratamento ou com psicólogo ou com psiquiatra. E sempre trabalhar aliados, porque se a pessoa está com problema psicológico, não há tratamento que vai fazer ela ficar satisfeita. Com certeza. Precisa se tratar internamente para poder ter um resultado bom esperado. Eu sei que você também é professora, e estão na sua carreira. Quais os principais temas que você aborda em sala de aula? Hoje a gente trabalha muito mais com o que está em alta, que são os bichimoladores e fios de sustentação, mas a gente trabalha também com preenchimento, toxina butolínica, todas as outras partes. Mas hoje, especificamente, eu tenho dado muito mais aulas e cursos em fios de sustentação e a parte de bichimoladores. E como membro do Abrahoff, poderia compartilhar um pouco sobre o seu envolvimento com essa associação? Não sei se eu pronunciei de forma correta, Abrahoff. Isso, Abrahoff é a Associação Brasileira da Harmonização Orofacial. É uma entidade de classe, em que estão ligados todos os profissionais que fazem a harmonização orofacial. Então, são dentistas, médicos, biomédicos, entre outras classes. E quais são os desafios mais comuns que você enfrenta? Hoje, o desafio mais comum na nossa área realmente é a grande quantidade de profissionais, e está sempre se atualizando, porque você se atualiza e nas outras semanas veio coisas novas. Então, tem que estar sempre de olho, lendo, estudando, vendo artigos, vendo coisas novas, porque é uma área em expansão muito rápida. Se você puder compartilhar alguns insights sobre as tendências para nós. Isso, a gente tem, né, hoje em dia, então, uma das maiores tendências, então, está aí a parte de DNA de salmão, o PDRN, né, que são os produtos novos agora, né, que eles veem como se fosse um skin buster muito mais avançado, porque, às vezes, as pessoas nos perguntam o que é, né? Na verdade, é o sêmen do salmão. Sim. Contém uma parte muito importante, além do DNA, vitaminas, minerais, que vão hidratar profundamente a pele e renovar essa pele. Então, é uma tendência muito grande, assim como os fios e bioestimuladores. E são tendências que surgem a todo momento, por isso que a gente tem que estar sempre de olho. Sempre de olho. Doutora, foi um prazer recebê-la. Agradeço muito a oportunidade. Seja sempre muito bem-vinda aqui no programa. Muito obrigada. O programa IBTV volta já. O programa IBTV recebe Sidney Toledo. Ele que é CEO da CIT Consultores. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. É um prazer recebê-lo. O prazer é todo nosso, né? Diretamente do estado... Da Paraíba. Da Paraíba. Que orgulho, que maravilha. Sr. Sidney, falar sobre a CIT Consultores, que tem uma história tão bonita e tão longa no mercado, né, de consultoria empresarial. Quais foram os marcos mais importantes dessa empresa tão querida? A CIT tem 26 anos lá no mercado, mas ela começa de uma ideia de duas pessoas, que à época eram médicos estudantes, que queria, de repente, ser funcionário público, estudando para concurso público, e aí, depois de não ter passado ou ficado classificada em alguns concursos, resolvendo montar uma empresa. Essa pessoa hoje é minha esposa, né, e aí montamos uma empresa que era muito pequenininha, ela foi começando, foi crescendo, crescendo, e hoje a gente consegue ter a maior empresa dentro do estado da Paraíba todo. E poderia compartilhar alguns desafios mais significativos que vocês enfrentaram? Olha, muitas dificuldades passamos ao longo desse tempo, né? No início, não se tinha estrutura para fazer as coisas, então, até se conseguir estrutura, isso levou um tempo. Depois a gente teve dificuldade porque faltava mão de obra para poder fazer a coisa andar. Na sequência, eu também sou professor da universidade, dando um curso de contabilidade, e aí a gente acabou captando mão de obra, formando uma equipe bem qualificada. Para prestar serviço para vocês. Para poder prestar serviço. E quais são esses serviços, os principais serviços? A gente é um escritório de contabilidade, mas como escritório de contabilidade, é uma coisa muito comum você falar, escritório de contabilidade tem muitos no Brasil e lá fora. A gente tem de diferencial o fato de que, além de contabilidade, a gente presta consultoria na recuperação de crédito tributário, a gente faz defesa de qualquer que seja a situação tributária perente ao fisco ou ao judiciário, a gente consegue fazer a atração de investimentos para atrelar aos empresários que estão começando. Completo. E quais são os planos futuros da empresa? O que o senhor pensa? A CIT vai expandir a sua área de atuação, focado num primeiro momento no Nordeste todo. A gente já atua hoje em três estados diretamente, que é Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Mas a gente vai estender para todos os estados do Nordeste. Fora disso, a gente tem um ponto de apoio aqui em São Paulo, que a gente presta serviço para aqueles clientes que lá estão e precisam de alguma coisa aqui, a gente apenas dá esse auxílio no momento. Não é foco de curto prazo a gente pensar em disputar o mercado paulista. Esse não é o foco. O foco é atender os clientes do Nordeste aqui em São Paulo. O que você poderia destacar de, digamos assim, o que fez vocês hoje ser uma das empresas com maior destaque da Paraíba e até daqui a pouco, pode-se dizer, até da região do Norte? Olha, o principal ponto que a gente tem que considerar que fez com que a gente conseguisse crescer bastante e hoje ser um destaque que a gente tem é o fato de a gente sempre estar inovando. No início da nossa atividade, mesmo no momento em que toda a contabilidade era papel e formulários, se datilografava os formulários, mesmo assim a gente já iniciava utilizando computador. A gente converteu todos os formulários em arquivos digitais e foi trabalhando já de forma digital. Hoje a gente já utiliza inteligência artificial nos processos em que a gente precisa fazer. Na contabilidade, muita coisa que é rotineiro são atividades de que a gente pode dizer até que são mecânicas. O registro dos documentos é uma atividade mecânica. Essa atividade mecânica, a gente já tem inteligência artificial hoje sendo utilizado para que o processo seja cada vez mais ágil. Então, se a gente considerar, até a nível de Nordeste, já que a pretensão imediata é o Nordeste, não há nenhuma outra empresa de contabilidade que esteja nesta situação. Nesta situação. Nossa, meus parabéns. Gostaria que deixasse uma mensagem para quem está te assistindo, uma curta mensagem, mas deixasse, para quem está pretendendo empreender. Bom, empreender antes de qualquer coisa é saber atender uma necessidade do outro. Então, é se colocar no lugar do outro para entender o que é que ele precisa vivenciar e aí você vai enxergar a necessidade de um novo negócio. Esse novo negócio poderá ser o motivo da economia ou da vivência dessa pessoa já economicamente ao longo do tempo. Então, é pensar do lado do outro o que é que ele precisa e aí buscar esse empreendedor. Perfeito. Muito obrigada, Sidney. Leve um abraço para nós, para a Paraíba. E sempre que quiser, o programa vai estar à sua disposição. Mais uma vez, obrigado pela presença. Ok, eu que agradeço e fico à disposição por qualquer momento. O programa IBTV volta já. Programa IBTV, nossa convidada, linda, que estamos até combinando tom sobre tom, a doutora Eduarda Cunha. Ela que é dentista especializada em harmonização orofacial. Muito obrigada pela presença. Doutora, poderia compartilhar sobre a sua jornada profissional? Em 2009, eu iniciei minha graduação em etologia em Maceió, no SESMAC, e concluí em 2014. Quando eu concluí, eu já tinha certeza que a área que eu iria seguir seria estética, porém, eu também queria trabalhar com a parte da odontologia estética. E não queria também sair da transformação de sorriso. Então, optei em fazer meu primeiro curso em especialização em endodontia. E concluí em 2016. Porém, eu fiz com o objetivo de combinar, né? Combinar. E isso é estética associada a tirar dor do paciente. Mas não me sentia realizada. Então, em 2019, eu fiz um curso de residência e harmonização orofacial e me encontrei na estética. E a senhora hoje está onde, doutora? Atuando. É. Em Alagoas. Em Alagoas. Veio de Alagoas pra entrevista aqui em São Paulo. Olha, que honra. Muito obrigada. Então, eu iniciei minha especialização logo após, né? Minha residência. E hoje, eu só atuo na harmonização orofacial e odontologia estética, né? Sim. E... E como é, doutora? Conselhar a vida pessoal, familiar, profissional, especialmente sendo mãe, né? E além da profissão, que é a sua profissão, ela exige muita dedicação, muito estudo. Sim. Então, tudo na vida é um equilíbrio, né? Não podemos pecar pelo excesso. Sim. Então, a palavra do Senhor fala em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que... Pois o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Então, temos que ter equilíbrio em tudo. E quais são os principais serviços e especialidades que você oferece aos seus pacientes? É... Hoje, eu trabalho com harmonização orofacial e odontologia estética, então... São todos esses que englobam esse... Isso. Então, eu devolvo a autoestima ao paciente, né? Rejuvenescendo a face e também transformando o sorriso. E quais os mais procurados? É... Harmonização orofacial. Quais são seus planos futuros? Ah... Estou pra inaugurar minha clínica em Maceió e pretendo ampliar, né? E conhecimento nunca é demais, então... Com certeza. Sempre eu estou me atualizando, buscando mais conhecimento, novas tecnologias, que sempre a estética está renovando. E quais são os desafios mais comuns que você enfrenta no dia a dia, né? O que você pode destacar? No meu consultório, eu sempre tento levar de uma forma bem tranquila, né? Transmitindo amor e equilíbrio, segurança para os meus pacientes. Para encerrar a nossa entrevista, eu deixei essa pergunta para o final, né? Mas claro que foi propositalmente. Como que você vê o papel da fé e espiritualidade na sua vida pessoal e profissional? Isso influencia de alguma forma na abordagem, né? Na sua abordagem, no consultório com o seu paciente? Dia a dia, meus pacientes são particulares, então eles chegam na consulta mesmo, na amnésia. Eu consigo identificar que alguns deles carregam medo, insegurança. Então eu tento sempre, através da palavra de Deus, renovar ele de dentro para fora. E isso influencia, sim, no meu consultório. Então além de eu entregar estética e renovar a autoestima dele, né? Fisicamente, eu consigo também, através da palavra do Senhor, tocar e eles saírem leve e renovados. Que lindo. Parabéns por esse trabalho, doutora. Um trabalho excepcional. Muito obrigada. Fica o convite para a senhora voltar, a senhora jovem, linda, voltar ao nosso programa para a gente conversar, trazer mais novidades. Leve o nosso abraço para Alagoas, o nosso carinho. E dizer que o programa está sempre à sua disposição. Muito obrigada. E que Deus abençoe e continue fazendo a diferença na vida das mulheres alagoanas. Amém, obrigada. E o programa EBTV vai ficando por aqui. Até o próximo programa.